A maré tá braba pro lado dos duques de Sabugosa, mesmo contratando uma empresa de relações públicas caríssima lá em Hollywood, as carreiras de Harry e Meghan não conseguem decolar. A imprensa, ela disse que a culpa é do excesso de escândalos mesmo, né? E que as empresas e celebridades também estão meio que se afastando aí dos dois por conta disso. Já quem tá mais próximo das beldades põe a culpa no lobby do príncipe William, que tem feito muitas viagens lá pros Estados Unidos, né? Nos últimos meses, como a gente já contou aqui no canal. Será que agora a fonte vai ser cá? Desespero, né? Mas antes de começar o vídeo, deixa o seu like, inscreva-se pra receber notificações de vídeos novos. Assim que eles são postados, siga também o nosso Instagram, arroba Detentas Show, custa nada e é de graça. É, menina, a fila do desemprego tá abraçando até mesmo ex-príncipes e ex-atrizes de Hollywood. Não é de hoje que eu tô cantando essa bola aqui no canal pra vocês. Hollywood tá virando as costas, sim, pra Harry e Meghan, porque todo mundo, aliás, tudo o que eles tinham pra oferecer pra Hollywood já foi oferecido. São duas pessoas sem talento, são preguiçosas, né? Que vivem a história, vivem de contar a história da própria família, né? Não é nem por perseguição da minha parte, assim, porque os números não mentem. É só ver o que que deu certo na vida deles até hoje e o que não deu certo. É uma série documental e um livro, é o que deu muito certo. Os dois falando mal da própria família. Pois é, o programa britânico Talk TV fez uma apuração por alto ali, obviamente, porque eles não têm acesso às contas bancárias de ninguém, mas estima-se que se Harry e Meghan continuarem atravancados do jeito que estão hoje, eles vão falir em coisa de cinco anos, né? Os números que eles fizeram, assim, realmente parecem impressionar, né? Porque só o contrato lá com a Netflix foi na casa dos 100 milhões de dólares, porém, é aquilo aqui que eu tô explicando, canso de explicar pra vocês, né? A Netflix não deu esse dinheiro de uma vez. À medida que eles fossem entregando ali trabalhos, ela ia pagando, né? Ia liberando esse aqué aos poucos. Até o momento, inclusive, só três produções foram entregues. Três ou quatro? Três. Só três. O Spotify cancelou o contrato também, que era, também era do mesmo jeito, né? Era pago por obra. E o livro, acho que foi a única coisa que realmente rendeu uma boa grana, assim, de uma vez, mas foi o menor dinheiro, né? Segundo o Tom Bauer, jornalista e grande escritor também da Inglaterra, o desespero é tão grande que a Meghan deve publicar uma biografia com uma narrativa totalmente inventada sobre a vida dela, né? O que vai gerar ainda mais polêmica, gente. Eu não sei pra que ele vai fazer isso, sinceramente. Porque, assim, é o clássico exemplo do OnlyFans. Se você é uma pessoa muito famosa e abre um OnlyFans pra poder vender conteúdo adulto, pode dar muito certo financeiramente, né? A princípio, pode. Só que num futuro próximo, isso pode fechar muitas portas também. Por ser, sei lá, considerado algo escandaloso, né? Algumas empresas podem não querer se associar ao seu nome por conta desse excesso de intimidade. Eu dei o exemplo do OnlyFans, mas serve pra qualquer outra coisa, né? Se meter em escândalos, abrir demais a vida, falar mentiras e ser desmentido pela própria família. Em inglês, eles até chamam de... tem um termo pra isso que chama mockery, que seria uma zombaria, né? Qual empresa quer ser zombada por apoiar esse tipo de coisa? Eu acho que nenhuma, né? Empresa quer dinheiro. E aí a gente acompanhou o caso, inclusive agora, do Cariani, né? Que é aquele influenciador fitness. Antes mesmo da investigação terminar, que não terminou até hoje, né? Já tinha empresa pulando fora, né? Porque as marcas que patrocinavam já estavam pulando. As marcas que patrocinavam ele, estavam pulando fora. Eu não tô fazendo juízo de valor aqui também não, tá? Tô só usando isso como um exemplo. Aí a gente para pra pensar que realmente, né? Dessa grana toda, entrou fácil aí uns 30 milhões de dólares. Agora, o problema é que a vida de um milionário, como eu já mencionei no vídeo passado, também custa milhões, né? Se esse dinheiro não gira, temos um grande problema. Eu não esqueço também da entrevista lá da Oprah, quando o Harry disse que ele tava vivendo da herança que a mãe deixou pra ele. Mas que o dinheiro tava acabando. Na cara dele tava nítido, o desespero. Quanto vocês acham que ela deixou pra ele? Não foi uma bijuteria e um fusca, né? Pois é, foram bons milhões também de libras, diga-se de passagem. Esse livro aí da Meghan, pra mim, na minha opinião, vai ser outro fiasco. Outro, né? Enfim, as pessoas vão ler pra falar mal, né? Qualquer coisa que ela disser, a irmã e o pai vão sair do primeiro bueiro que aparecer, pra poder desmentir. Fora as outras pessoas também, vocês lembram lá? De quando a Meghan tava dizendo, né? Lá no comecinho, que ela não conhecia o príncipe Harry. Aí uma amiga de infância dela saiu de um bueiro. E aí disse que o sonho dela era ser a nova Diana. E divulgou uma foto das duas na frente do palácio de Buck. Pois é, né? Não conhecia, não cola. Esse tipo de mentira, ela funciona no começo. Depois, só ladeira abaixo, né? No livro do Tom Bauer, que, se não me engano, ele foi lançado em 2022, ele já falava que os dois iam terminar na míngua, do jeito que tava. Pois é. Um bom exemplo disso é o príncipe Andrew também. Passou 60 anos da vida vivendo como príncipe. E aí faliu no primeiro processo que ele pegou. Aliás, essa é uma outra fantasia, né? De que todo mundo da família real é rico. Vamos acordar pra vida, né? Que rico mesmo é talvez o rei e a instituição. Porque tudo que é da coroa pertence ao Reino Unido, né? Não a família, não é algo que é particular. Enfim, mas como sempre eu quero saber a sua opinião. No bolão da falência, quanto tempo que você acha que temos aí pra Harry e Meghan? Deixa aí embaixo o seu pitaco. Se você curtiu esse conteúdo, deixe também o seu like, compartilhe com seus amigos, inscreva-se pra receber notificações de vídeos novos assim que eles são postados. Um beijo, um queijo e até a próxima. Tchau, tchau. E aí Até a próxima.